Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde começou há pouco mais uma reunião ministerial. O encontro de hoje é coordenado pelo Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, e reúne os 22 ministros. Desde o início do governo, essa reunião tem acontecido todas as terças-feiras e hoje, além de uma avaliação desse primeiro mês de trabalho, também está na pauta a Organização Administrativa do Governo Federal. Alguns desses ajustes já podem ser sentidos, como, por exemplo, no Ministério da Economia, que é a fusão de quatro pastas. Com isso, quase 3 mil cargos foram extintos na esplanada dos ministérios. A nova estrutura do quadro de funcionários já está em vigor. Vamos ver na reportagem. O novo Ministério da Economia é uma junção de quatro pastas. Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Trabalho passaram a formar um único ministério. Com a fusão, 2.987 cargos foram extintos. Entre eles, cargos de direção e assessoramento, funções comissionadas e funções gratificadas. A nova estrutura do Ministério da Economia conta com 3.612 cargos comissionados, sendo que 2.043 só podem ser ocupados por servidores concursados. O primeiro escalão do ministério é formado por sete secretarias especiais. Entre elas, Receita Federal, Previdência e Trabalho e Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A adequação dos espaços físicos já está em processo. Até lá, os servidores permanecem no mesmo local onde já desempenham suas funções. Todos os temas relacionados à economia agora têm um único comando e têm uma estrutura ministerial que facilita a tramitação e a coordenação dessas políticas. Na estrutura vigente até então, muitos assuntos transitavam ao mesmo tempo pelo Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, às vezes trabalho, Previdência, dependendo da matéria. E isso requeria um esforço de coordenação maior. Em determinadas situações, você poderia ter posições um tanto divergentes entre um ministério e outro, o que acabava fazendo com que o processo de tomada de decisão se alongasse. Agora, dentro do Ministério da Economia, as equipes estão muito mais próximas, os processos tramitam mais rápido e há um comando único do ministro Paulo Guedes para que a decisão seja tomada de forma mais rápida e eficiente. A reforma da Previdência também deve estar nas discussões dessa reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Planalto. Ontem, a mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, no início da 56ª Legislatura, dizia que o governo está preparando uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna para apresentar. Vamos ver na reportagem. Na primeira sessão legislativa do ano, com os deputados federais e senadores recém-empoçados, o governo federal anunciou quais serão as matérias prioritárias que devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida aos parlamentares pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos. Segundo a mensagem do presidente, o governo assume um país com inúmeros desafios, como diminuir a taxa de desemprego, que hoje afeta mais de 12 milhões de brasileiros, combater a criminalidade e a corrupção, além de realizar as reformas necessárias para o ajuste fiscal, como a da Previdência. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando Previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu um pacto nacional para aprovação da reforma previdenciária. A proposta, que passará pela Câmara e Senado, deverá ser encaminhada pelo Executivo nas próximas semanas. O governo trabalha na construção de um projeto que conceitualmente conserta a atual Previdência e, por outro lado, cria um novo mecanismo para o Brasil do que diz respeito à Previdência Social, como estava na mensagem presidencial. Ou seja, um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar a sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. Para o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, construir um novo regime previdenciário é um dos desafios da atual legislatura. Nesta legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população indicada pelo resultado das urnas. Nesta pauta, sobressaltos e temas como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que só com o diálogo será possível fazer mudanças e aprovar as grandes reformas necessárias para o país. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular. O presidente do Supremo Tribunal Federal também participou da solenidade de abertura do ano legislativo e defendeu maior envolvimento entre os três poderes. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Vai ser um governo que vai cumprir o compromisso que ele firmou nas ruas com os brasileiros de trazer de volta a esperança para o país, mas isso vai ser construído com muito diálogo, muito diálogo. Nós reiteramos que o mandato de um presidente da República ou de um parlamentar é uma maratona e não uma corrida de 200 metros. Portanto, para que a gente chegue forte no fim, tem que ter diálogo, paciência, resiliência e, acima de tudo, uma capacidade de fazer aquilo que caracteriza o Congresso Nacional, que é parlar, ou seja, falar. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento na nossa programação com mais informações. Agora nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz com informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Luciana. O presidente Jair Bolsonaro segue em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva em regime semi-intensivo. O que significa isso? Que ele está sendo monitorado, inspira cuidados, mas não os mesmos do período pós-operatório. O presidente registrou episódios de febre, baixa, 37,3 graus e algumas alterações em exames laboratoriais. Principalmente, um aumento no número de glóbulos brancos, o que poderia indicar sinais de infecção. Diante desse quadro, os médicos passaram a administrar antibióticos de amplo espectro e realizaram exames de imagem, que identificaram uma pequena concentração de líquidos na região onde antes estava acoplada a bolsa de colostomia. O presidente foi submetido a uma punção guiada por ultrassonografia e esses líquidos foram retirados. No local, foi colocado um dreno. No momento, o presidente se encontra sem febre, sem dor, com um uso de uma sonda nasogástrica que acessa o estômago para retirada de líquidos e alívio de náuseas. O intestino do presidente da República voltou a apresentar algumas funções, o que foi considerado uma boa notícia por parte da equipe médica porque, afinal de contas, toda a operação se destina a recuperar as funções deste órgão. De acordo com o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, a evolução do presidente Jair Bolsonaro está dentro do esperado para uma pessoa que se submeteu a três cirurgias nos últimos quatro meses. Continue a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal.